Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um inimigo dos venenos responde e hoje vamos responder algumas perguntas do vídeo que falava sobre hierarquia de prioridades, tá? Com exceção de uma única pergunta que eu não sei de qual vídeo é, mas que fala sobre onde eu pego os artigos ali e vou falar rapidamente sobre. Bom, a gente vai responder perguntas sobre parciais alongadas nesse vídeo, sobre pré-exaustão, que perguntaram aqui, sobre se não existe natural grande que não seja forte, por que tem powerlifter que é muito forte e não é grande, que perguntaram ali também, sobre não entender a necessidade de sempre ter progressão, né? Se a força humana não é infinita e em um momento a gente vai parar de progredir, vou responder sobre isso também. E uma outra pergunta ali que eu acho interessante bater em cima só pra trazer mais finesse pra interpretação de vossos senhores. Perfeito? Bom, vamos lá. Respondendo a primeira pergunta que é a mais sempre de todas, que foi do... Arroba lcp, underline muitos números. Fala aí, Brunão, onde tu pega os artigos? Quais revistas tu prefere? Então, eu não me baseio necessariamente por qual revista que eu vou estar pegando o artigo, tá? Eu faço a busca sempre no PubMed, de acordo com as palavras-chave que eu quero, e a partir disso a gente tem etapas pra gente ir seguindo, pra gente determinar se aquele artigo faz sentido pra gente ou não ler. Pra gente fazer sentido de ler aquele artigo, ele precisa estar investigando a resposta que a gente tá buscando responder, a pergunta que a gente tá buscando responder. E a partir disso a gente lê então o título, aí se o título fizer sentido, parece que indica ali uma... que ele tentou investigar a resposta pra pergunta que a gente tá se fazendo, a gente vai prestar atenção no resumo. A gente lê o resumo, se a gente vê que no resumo tá, beleza, isso aqui tá condizente com aquilo que eu quero entender, né? Ou seja, não preciso saber se eu concordo ou não com o resumo, se pelo desenho ali do resumo isso tudo parece ou não ser interessante. Eu tenho que só ver se ele tá em concordância com aquilo que eu tô querendo entender. Então, por exemplo, se eu quero falar sobre hipertrofia do bíceps e aí... Hipertrofia do bíceps em parciais alongadas, exatamente uma coisa que eu recém fiz agora, tá? Quando eu tava pra gravar esse vídeo aqui. Se eu quero saber sobre hipertrofia do bíceps em parciais alongadas, eu vou pesquisar sobre hipertrofia no bíceps em parciais alongadas. Se eu pegar ali exercícios em que estão trabalhando na posição alongada e vão estar avaliando hipertrofia, isso não é a mesma coisa do que parciais alongadas. Então, por mais que aquele estudo possa ser muito bem desenhado, possa seguir uma metodologia incrível, possa apresentar resultados que sejam relevantes, ele muito provavelmente não faz sentido pra aquilo que eu tô querendo responder. Porque ele utilizou um método completamente diferente daquele que eu tô me questionando se faz sentido utilizar ou não. Porque a partir daí a gente tem, por exemplo, exercícios que vão trabalhar na posição alongada e a gente vai estar fazendo uma amplitude completa. E a gente vai ter exercícios que a gente vai estar trabalhando numa posição alongada já, mas fazendo uma amplitude parcial. Da mesma forma que a gente tem exercícios em que a gente vai estar trabalhando numa posição encurtada e vai estar fazendo parciais na porção de maior alongamento, e a gente também pode estar trabalhando em amplitude total. Então a partir disso eu tenho que selecionar aquele estudo que tenta responder a pergunta que eu tô me fazendo. Feito isso, aí sim, eu vou ler o estudo e a partir disso a gente faz a análise de se aquela metodologia faz sentido ou não, se a forma de que o estudo foi construído realmente agrega pra aquilo que a gente tá querendo responder. Porque, às vezes, o desenho do estudo pode ser muito interessante, a metodologia utilizada pode ser interessante, mas a gente vai lá e vê, pô, foco foi, o grupo de estudo foi composto ali principalmente por indivíduos destreinados. A gente sabe que isso impacta em algumas coisas, né? Pô, o indivíduo destreinado, ele vai obter um estímulo relevante de qualquer estímulo que a gente vai dar. Principalmente porque ele é uma pessoa muito destreinada. Quanto mais destreinada a pessoa é, mais treinável ela é também. Então são esses tipos de coisas que a gente tem que ir avaliando, tá? E aí, isso é algo que é bem difícil de se avaliar, tipo, bem difícil mesmo. Enquanto eu tentei, assim, eu tive cadeira de metodologia científica na faculdade, né? Mas, é... tipo assim, não... Eu não considerei muito boa, sabe? Eu não consegui extrair muito da cadeira. Então eu fiz o curso do Igor Eckert, que é muito bom. Então, ó, mais uma indicação aí de curso pra vocês que quiserem se aprofundar um pouco mais, se for a área de vocês. Seja, nem só na educação física, né? Mas qualquer coisa em que vocês precisam ter letramento científico pra melhorar aí na área é um curso que faz muito, muito sentido. Me agregou muito a saber não só como fazer as pesquisas, mas também como interpretar aquilo que eu tô lendo e ver se, de fato, aquilo faz sentido ou não. Entende? Porque às vezes a gente pode ter um estudo que, cara, responde aquela pergunta, mas ele tem tantas falhas em metodologia que por mais que ele responda a pergunta e ele vá de acordo com aquilo que a gente, inclusive, gostaria de que fosse a resposta, ele não é algo interessante da gente levar em consideração. Porque ele tem X, Y e Z, coisas ali que influenciaram, talvez, pra obtenção desse resultado. Respondida essa pergunta, vamos então agora pras perguntas que são mais técnicas, realmente. Falando assim com o Logster, arroba Logster. Esse lance de braço de momento interno não seria válido fadigar uma certa musculatura primeiro pra depois conseguir dar foco na desejada? Exemplo, se o ponto forte é a Upper Back e eu quero dar ênfase na Lower. Então, o ponto forte é a porção superior das costas, quero dar ênfase na porção inferior das costas. Vou fazer uma pré-exaustão na parte Upper, na parte superior, e depois jogar o estímulo ideal pra parte baixo. Você acha que é válido? Cara, eu vou dizer que não, eu não acho que seja válido. Por quê? O nosso cérebro, ele não aprende padrões sob fadiga. Então, seria a mesma coisa que, por exemplo, sabe quando tu tá agachando? E aí, às vezes tu tá agachando, quando vai chegando próximo da falha, tu começa, às vezes, a subir primeiro com teu quadril, e aí depois tu realmente faz a extensão de quadril lá em cima, jogando o quadril pra frente, tirando um pouco da ação do teu quadríceps. Sabe quando entra naquele ponto do agachamento e começa a ter esse desbalanceamento? Isso é por quê? Porque tá ali realmente tendo maior fadiga, só que o que teu cérebro interpreta? Ele não interpreta, tipo, cara, aumenta aí o recrutamento motor e aumenta tanto, aumenta mais em quadríceps, porque é onde ele tá começando a descompensar, ele tá realmente jogando mais ali pro glúteo. Não, teu cérebro simplesmente aumenta ali a descarga corolária e aumenta o recrutamento motor. Então, isso é disparado pro corpo. E aí ele vai buscar aquele padrão de movimento que tu já aprendeu sem estar fadigado, onde ele vai obter uma vantagem pra executar aquele movimento. E é a mesma coisa quando a gente vai fazer uma pré-exaustão. Então, tu pode, por exemplo, ah, eu quero fadigar o redondo maior pra eu depois ir ali fazer uma remada, então eu não ter tanta ação do redondo maior e ter mais ação realmente do grande dorsal. A diferença só é que tu vai tá executando com o redondo maior mais fadigado, então tu vai tá realizando com menos carga, porque ele vai tá contribuindo menos no sentido de já estar fadigado. Mas isso não vai aumentar a demanda sobre o grande dorsal, porque o teu cérebro não consegue associar isso de, pô, a gente tá com fadiga nessa musculatura, então vamos direcionar um maior recrutamento pra essa musculatura aqui, que não está fadigada, mas também contribui pro movimento. Entende? Nosso cérebro não funciona assim, infelizmente. Se ele funcionasse, com toda certeza, seria muito interessante. Mas ele não cria essa diferenciação, ele não aprende padrões de movimento quando nós estamos fadigados. Ele aprende padrões de movimento quando a gente não tá fadigado, e ele simplesmente replica sempre aquele mesmo padrão pra todas as tarefas que a gente for executar dentro daquele contexto, independente da gente tá sob efeito de fadiga ou não. Bom, vamos ali para a segunda pergunta, do arroba Wagner Rodrigues, que é sobre as parciais alongadas. Brunão, você comentou das parciais em posição alongada, mas os estudos não estão mostrando mais hipertrofia nos exercícios em posição alongada no geral? E aí a gente entra na grande questão do que são as parciais alongadas. As parciais alongadas não são simplesmente um exercício na posição alongada. O que é uma parcial alongada? É a gente pegar um exercício que já trabalha a musculatura em um grande grau de alongamento. Então, por exemplo, a gente pegar um crucifixo, que a gente vai conseguir ter um baita alongamento de peitoral. E a gente vai trabalhar realmente nessa amplitude aqui do crucifixo. Então a gente vai estar fazendo uma parcial na porção de maior alongamento. A gente aqui teria uma parcial encurtada. A gente não vê uma melhora em hipertrofia fazendo dessa forma do que com amplitude completa. E, na verdade, a gente só vê isso em indivíduos destreinados. E aí a gente entra naquilo que eu estava falando com vocês no início do vídeo, né? De que, pô, quando a gente vai avaliar em indivíduos destreinados, cara, pode ser por N razões, né? Eu sou muito chegado na teoria ali do Beardsley, né? Do Chris. De que o motivo pelo qual a gente vê essa superioridade em indivíduos destreinados apenas é porque indivíduos destreinados não obtiveram ainda hipertrofia por alongamento. Que, na teoria do Chris, seria um mecanismo diferente de hipertrofia. E aí, em função deles estarem, então, priorizando essa porção mais alongada, eles vão ter, então, a hipertrofia tanto por hipertrofia de alongamento como também o mecanismo de hipertrofia contrátil realmente. Então, teria esse ponto. Eu concordo com o Chris nesse sentido. A gente ainda não tem uma evidência realmente muito sólida batendo em cima porque a gente não teve estudos ainda que fizeram um trabalho ali realmente de posição alongada e fizeram análise medindo a adição ali dos sarcômeros em série pra ver da onde que veio essa hipertrofia, né? A gente não tem estudos nesse sentido ainda. Porém, eu acho que faz muito sentido dentro ali das evidências que o Chris traz e como ele constrói ali a teia dele nessa tese. E, então, é basicamente isso. Tipo, não tem muito o que debater. Inclusive, na meta-análise que gerou todo esse burburinho, na própria meta-análise, na conclusão da meta, eu vou falar pro Felipe botar aqui, a gente vê que a gente não teve uma superioridade das parciais alongadas em relação à posição, à amplitude completa, né? Então, tipo assim, eu realmente não entendo por que a gente tem todo esse bafafá em cima das parciais alongadas. Não faz o menor sentido. É simplesmente um marketing grande que se fez por parte de alguns PHDs, na minha visão, principalmente o Dr. Wolf, que, enfim, é bem isso. Fez um marketing muito grande em cima das parciais alongadas, sendo que na própria meta que foi conduzida por ele, a gente não obteve uma superioridade ao que tudo indica das parciais alongadas em relação à amplitude completa. Na minha visão, o único sentido que faz da gente utilizar repetições parciais, nem não necessariamente sejam parciais alongadas, mas parciais no geral, é pra gente definir onde que a gente vai estar querendo dar mais foco. Então, por exemplo, já falei aqui pra vocês em outros vídeos, que quando a gente faz um desenvolvimento, a gente tem, na porção mais alongada, essa porção aqui, uma demanda maior de cabeça lateral do ombro em relação à cabeça anterior. Então, se o teu foco é no desenvolvimento trabalhar mais a cabeça lateral, pra ti faz sentido fazer uma parcial alongada e tu ficar simplesmente fazendo aquele bombeamento aqui, sabe? Nessa posição mais alongada. Beleza, pra ti pode fazer sentido. Agora, se o teu objetivo é ter um trabalho maior de delta e de anterior, pra ti vai fazer mais sentido tu realmente executar em parcial encurtada. Então, tu executar descendo, por exemplo, até aqui a altura do nariz e subindo. Até a altura do nariz e subindo. Porque aí tu vai tirar um pouco da demanda de cabeça lateral e focar mais na cabeça anterior do ombro, tá? Da mesma forma que se o teu objetivo é tu ter uma contagem de volume mais uniforme, e tu quer dar estímulo tanto pra cabeça anterior quanto pra cabeça lateral do ombro, tu vai realizar a amplitude completa, entendeu? Então, nesses casos, eu acho que faz sentido a gente usar a parcial alongada simplesmente a partir do momento que a gente tem um entendimento ali de sinesiologia e biomecânica, pra gente unir isso no treino e a gente determinar, pô, eu sei que eu trabalhando aqui esse exercício, eu vou, nesse grau de movimento, pegar tal musculatura, nesse grau aqui outra. Eu quero pegar apenas a outra. Então, eu vou realizar nesse grau aqui de amplitude, tá? Isso a gente pode trazer pro contexto de um pulldown, por exemplo. A gente sabe que o grande dorsal vai ter relevância pra fazer esse movimento aqui apenas a partir de 120 graus de flexão do ombro. O que seria mais ou menos isso daqui, tá? Isso daqui seria mais ou menos ali os 120 graus. Então, não faz sentido eu, num pulldown, eu deixar a minha mão subir lá pra cima e eu querer descer tudo. Porque a partir do momento que eu passei daqui, passei daqui, quem já vai tá roubando o movimento já vai ser o meu peitoral. E é por isso que a gente tem num pullover com halter, por exemplo, a gente vai tá deitado com halter. Por isso que a gente tem uma maior ação de peitoral e tríceps, e o grande dorsal praticamente não faz nada. Faz, assim, realmente muita, muita pouca coisa. Eu vou falar pro Felipe botar aqui o print do estudo, que avalia isso, e a leitura também de ativação que a gente tem. E é por isso que, então, a gente fazendo um pulldown, por mais que você esteja fazendo na pulia, não tem necessidade de tu descer com teu tronco e deixar teu punho subir lá em cima da tua cabeça pra tu realizar o movimento, entendeu? Então, tu vai realizar numa... Não dá pra chamar de parcial encurtada, mas tu vai realizar um movimento mais parcial em sentido da mobilidade que o teu ombro tem, né? Porque tu consegue realmente subir ali com teu ombro até a altura da tua cabeça. Mas não faz sentido fazer isso num pulldown, por quê? Porque tu quer trabalhar costas, então tu vai ficar apenas no plano, onde, no arco de movimento, onde tuas costas, teu grande dorsal, tem alavanca suficiente pra realizar aquele movimento. Entende? Então, não é uma questão de as parciais alongadas entregarem maior hipertrofia. É questão da gente avaliar em determinados momentos onde vai ser interessante a gente empregar parciais alongadas se a gente quiser focar em determinada musculatura. Mas a gente avaliando parciais alongadas versus amplitude completa, a gente não tem como dizer que parciais alongadas são melhores. Inclusive, tem um estudo que foi feito com bíceps, tá? Que foi na Rosk Scott, onde os indivíduos fizeram parciais alongadas e parciais encurtadas. E aí encontraram uma maior hipertrofia do bíceps nas pessoas que fizeram a parcial alongada. E aí disseram, nossa, parcial alongada, então, é superior pra gente... É superior ali pra hipertrofia. Só que a gente não pode extrapolar isso pras outras musculaturas. Por quê? Na Rosk Scott, a gente não vai ter a posição de maior tensão ali na musculatura. Não vai ser igual numa rosca direta com barra W, onde a gente fica com a maior tensão com o cotovelo em 90 graus. Vai ser com o cotovelo um pouco mais estendido. E é justamente onde o bíceps tem ali realmente um potencial maior pra exercer força, pra realmente executar aquela tarefa de flexão do cotovelo, certo? A partir de uma posição mais encurtada, o que é que vai ter um potencial maior pra realizar a flexão de cotovelo? São os outros flexores do cotovelo. Exemplo, o braquial, tá? Só um exemplo. Então não faz sentido a gente pegar e a gente avaliar as parciais alongadas, onde o bíceps vai estar tendo preferência de executar aquela tarefa, e a gente dizer, não, o bíceps teve maior hipertrofia com parcial alongada. Então, parcial alongada é melhor pra hipertrofia. Não, a gente só tá, de novo, numa dessas situações em que a gente tá segmentando ali o exercício pra onde a musculatura consegue exercer melhor a tarefa. Então é óbvio que a musculatura consegue exercer melhor vai ter uma ativação mais... vai ter uma hipertrofia mais interessante. Seria a mesma coisa que a gente pegar, por exemplo, um pullover com halter, e a gente vai avaliar só a hipertrofia do grande dorsal. E aí a gente vai pegar e a gente vai fazer, então, o pullover com halter, e a gente vai ter uma hipertrofia muito ruim do grande dorsal. E aí a gente vai pegar e vai dizer, nossa, parciais alongadas são uma M, né? São muito ruins porque a gente não hipertrofia nada do grande dorsal. Não, pô. É porque a gente simplesmente tava focando em outra musculatura. Então, nesse estudo, por exemplo, se eles tivessem avaliado todos os flexores do cotovelo, não só o bíceps, mas todas as musculaturas que vão estar envolvidas nesse processo aqui, o resultado provavelmente teria sido diferente. Talvez a gente tivesse tido só uma hipertrofia um pouco mais seletiva ali, falando em bíceps e restante ali dos flexores do cotovelo, tá? Então, achei importante perder um pouco mais de tempo pra explicar essa pergunta aqui, porque realmente é algo que o pessoal ficou maluco. Tem gente até agora, lá da gringa, que produziu um conteúdo muito bacana antes, mas que agora parece que o treino todo, então, é, nossa, onde que eu consigo ter aqui o máximo de alongamento e executar em parcial, porque vai me trazer mais hipertrofia? Tanto marketing que se fez em cima do negócio. Vamos lá. Inclusive, tem um PHD muito bom que fala sobre isso, justamente, que fala justamente sobre essa... E é brasileiro. Fala sobre esse marketing grande que se fez em cima das parciais alongadas, que é o doutor Eduardo de Souza, tá? Que foi o responsável por aquele estudo lá das 52 séries semanais pra quadríceps, que a maioria das pessoas não sabem avaliar direito e saem por aí falando que 52 séries são melhor pra hipertrofia do que o resto. E que, inclusive, ele mesmo falou isso num podcast com o Borg Fagerli, falando exatamente sobre isso, que as pessoas estavam olhando lá e não, né, não estavam sabendo ao certo interpretar o estudo. Inclusive, é um podcast que eu recomendo vocês darem uma olhada lá. Indo agora para a terceira pergunta, do GloriaAdeus3142. Mas se a força é consequência do ganho de massa muscular, como os powerlifters conseguem ganhar força sem ter um trabalho significativo de massa? Até aqui, a pergunta estaria excelente. Mas aí, GloriaAdeus, tu adicionou essa frasinha aqui que não faz sentido. E não é maior recrutamento de unidades motoras, pois muitas vezes eles fazem somente o supino reto e algumas poucas variações. Uma ou duas variações. Bom, vamos lá. A gente não precisa necessariamente ter mais variações pra melhorar o recrutamento de unidades motoras, tá? A gente não precisa ficar trazendo muita variabilidade necessariamente pra ter esse objetivo, certo? Então, a gente tem fatores que vão contribuir pro ganho de força, tá? Os principais são aqueles três que eu já falei pra vocês, que é hipertrofia, maior recrutamento de unidades motoras e desenvolvimento pedagógico do exercício, tá? A partir disso, a gente pode, por exemplo, ganhar massa muscular, né? A gente melhora a hipertrofia e aí, como uma consequência, a gente gera força. A gente pode melhorar o recrutamento de unidades motoras e a gente pode melhorar o desenvolvimento pedagógico do exercício e a partir disso, a partir dessas duas adaptações aqui, a gente ganha força, tá? Então, a força, ela vai ser uma consequência dessas adaptações. A partir disso, é muito simples a gente ver que se, pô, se um powerlifter, ele não tem muita massa muscular, né? Ele não hipertrofiou muito, mas ele tem muita força, simples, a força dele veio de outros desses fatores. Então, é simples, é só a gente avaliar esse contexto. A partir do momento que a gente entende que todo ganho de hipertrofia vai gerar mais força, mas não todo ganho de força vai vir de hipertrofia, fica claro da gente entender, então, o porquê dessa relação, tá? Pelo simples fato de que o foco do powerlifter é treinar buscando essas duas adaptações aqui, e não essa primeira. Às vezes, ele vai ter blocos de treino que vão focar nessa primeira, inclusive, se vocês querem entender um pouco mais sobre periodização ali pra powerlifting, tem um podcast meu com o Davi Cardoso lá no canal do Nerycast, onde a gente fala rapidamente sobre isso. Então, vão ter blocos na periodização de um powerlifter onde ele vai treinar mais focado em hipertrofia, realmente ganhar massa muscular, porque a gente, a partir do momento que a gente hipertrofia, a gente também traz ganhos de força. Mas o foco principal dele vai ser realmente obter mais essas duas adaptações aqui, e a partir disso, gerar força, tá? Então, é basicamente essa a ideia. Vamos então agora aqui para a penúltima pergunta, que é a do Another Random Nickname. Nunca entendi direito essa questão de sempre ter que progredir. A força humana não é infinita, então não vai chegar uma hora em que literalmente não tem mais como progredir, porque se fosse assim, as pessoas com 30 anos de treino já estariam levantando 500 no supino. Alguém pode me explicar, por favor? Sou o Leide. Qual que é o ponto? A gente tem sim um limite na nossa força, mas esse limite parece ser muito mais determinado também até pela questão do avanço da nossa idade. Então, conforme a nossa idade avança, a gente vai perdendo alguns neurônios, e com isso a gente vai acabar perdendo a capacidade de recrutar unidades motoras, cada vez numa proporção maior, conforme mais velho a gente for ficando a partir de um certo ponto. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Isso é inclusive uma das ideias do porquê a gente chegaria no tal limite natural. Não porque esse limite natural é algo biológico, assim, que, pô, o cara nasceu, ele vai conseguir construir esse tanto de massa muscular. Mas sim porque a gente sabe quanto mais o cara treina, mais devagar vão ficando esses ganhos, e aí chega um ponto em que esses ganhos, além de serem cada vez menores, a gente acaba perdendo ali a capacidade de ter ativação de determinadas unidades motoras, e aí, consequentemente, a gente acaba também perdendo a capacidade de entregar estímulo. Então, essa é uma das ideias, das hipóteses do porquê a gente vai perdendo também massa muscular conforme a gente vai ficando mais velho. Então, e lembrando, isso não é algo que, tipo, nasceu agora, e aí, nossa, estou começando ali a minha curva de perder massa muscular, não preciso treinar para cada vez ganhar mais. Não, só começa a ocorrer a partir de um momento ali na nossa velhice, tá? Esse é o primeiro ponto. A partir do momento que a gente entende isso, a gente entende que, enquanto a gente estiver em um processo em que a gente não tenha necessariamente esse tipo de deteriorização, a gente vai ir conseguindo, sim, construir mais massa muscular, e aí, portanto, a gente vai aumentar a nossa força. Só que, a gente também vai obter ali as outras adaptações, né? Como melhor recrutamento de dados motores e adaptações pedagógicas ali de entender melhor como executar o exercício. Tudo isso vai gerar, então, a partir dessas adaptações, um ganho de força. Qual que é o ponto? A gente sabe que esses ganhos, principalmente ali de massa muscular, eles vão ficando cada vez menores. Então, simplesmente, o que acontece é que a gente tem que, cada vez mais, estar adequando o nosso modelo de progressão para a capacidade que a gente tem de ganhar força, certo? Se a gente for avaliar um iniciante, vamos supor que ele tem uma curva de ganho de força, ele vai ter uma curva de ganho de força um pouco mais acelerada no início e ela vai tendendo a ficar flat em determinado ponto. Então, esse iniciante, ele pode ter, por exemplo, um modelo de progressão que exija dele, a cada treino, adicionar um quilo, entendeu? Exemplo que eu tô dando aqui. Por quê? Porque pode ser, realmente, muito provavelmente, ali que nas primeiras semanas ele vai realizar agora um treino, ele vai realizar já na outra semana, ele já vai conseguir botar mais um quilo de cada lado, na outra semana ele vai conseguir botar mais um quilo de cada lado e pode ser que isso permaneça ali por, por exemplo, as primeiras seis, oito semanas. Depois, esse ganho de força a tendência é que ele permaneça, mas ele diminui um pouco mais. Então, ele não vai conseguir mais adicionar um quilo a cada semana. Ele vai começar a adicionar 0,5 quilos a cada semana. Pode passar mais um tempo e depois ele não consegue mais adicionar 0,5 quilos a cada semana. Ele consegue adicionar 0,5 quilos a cada três semanas. Vai passar um tempo que ele não vai conseguir adicionar 0,5 quilos a cada três semanas. Vai passar um tempo que ele vai adicionar 0,5 quilos a cada seis semanas. E por aí vai. Cada vez mais esses ganhos eles vão diminuindo. Qual que é o ponto? Tu tem que estar sempre vendo progressão a ideia que seja no longo prazo. E é por isso que tu tem que ter um controle dessas variáveis. Entende? Então é óbvio que ninguém vai conseguir... Não é que ninguém vai conseguir, mas a progressão não vai ser infinita e sempre na mesma proporção de forma que a gente vai chegar um dia e vai estar botando 500 calados no supino. A gente tem que ter simplesmente a ideia de que no longo prazo a gente precisa estar progredindo. Se tu está fazendo hoje um exercício com 40 quilos tu não pode dar aqui duas, três, quatro, cinco, dez, vinte semanas estar realizando com os mesmos 40 quilos pra mesma faixa de repetições. Entende? A não ser que tu esteja já realmente um indivíduo muito, muito treinado com muitos e muitos e muitos anos de treino e já esteja se aproximando justamente, já seja um cara mais velho de maioridade onde realmente tu já vai estar ali provavelmente no teu limite de progressão. Fora isso é mais uma questão simplesmente de tu estar com as tuas expectativas adequadas. Cara, tipo eu sou uma pessoa que beleza, eu não tenho muito tempo de treino eu tenho ali quatro anos e meio de treino mas eu sou um indivíduo bem avançado dá pra ver pelo meu porte físico, né? E mesmo assim eu consigo ter uma boa progressão semana a semana ainda. Eu conheço pessoas que treinam pô, tu vai pegar por exemplo o Paul Carter por exemplo que é um cara que treina há muitos e muitos anos muitos e muitos anos e mesmo assim ao longo de algumas semanas ele consegue ver melhora em algumas repetições de exercícios. Entendeu? A diferença é a forma como tu aloca a expectativa. Quando tu tiver ali há 15 anos treinando tu não vai conseguir mais aumentar em um mês um quilo cada lado no supino. Talvez tu vai ficar ali um, dois meses pra aumentar uma repetição. O importante é que no longo prazo como eu sempre falo pra vocês a gente veja esse horizonte de melhora. Entendeu? É basicamente isso. Então em resumo é a progressão ela não vai ser infinita obviamente mas ela precisa estar ocorrendo. E tu tem que entender que enquanto ela estiver ocorrendo significa que tu tá tendo ali ganhos, né? A princípios. Tá mantendo a mesma seleção dos exercícios porque cada vez mais tu vai colher menos benefícios dessas adaptações aqui de por exemplo recrutamento de dados motoras e adaptação pedagógica. A adaptação pedagógica é a primeira que tu vai perder ali o benefício de ganhar mais força através dessa adaptação é a que tu exaure mais rápido vamos dizer assim e aí então tu vai começar a colher depois lá os benefícios de hipertrofia. Só que quando essa progressão ela estagna por motivos de realmente a tua força não consegue mais progredir significa que apenas tu tá realmente chegando ali no máximo de massa muscular que tu consegue construir. E não isso não acontece em um ano isso não acontece em dois anos isso não acontece em quatro anos isso não acontece em dez anos isso demora pra acontecer e a gente inclusive tem um estudo também do Takaoka Hiyo que fala justamente sobre motivos em que a gente pode talvez ter essa esse limite de ganhos que as pessoas tanto falam mas que até hoje a gente não sabe o que seria e um dos que ele traz é justamente isso de que um dos motivos pode ser por exemplo a idade em que a pessoa começa por quê? Porque se uma pessoa começa a treinar com 30 anos pode ser que ela tenha ali um limite menor de construção de massa muscular porque pode ser que ela chegue ali nos 50 anos então e ela comece a ter esse declínio aí enquanto uma pessoa que começou a treinar por exemplo com 16 anos ela vai ter ali ao longo da vida dela 30 anos de treino pra ela ir desenvolvendo então ela vai conseguir ter um potencial maior de ganhos exemplo justamente por quê? porque ela cria um prazo maior onde ela consegue tendo ali essa progressão até entrar nesse declínio que eu mencionei onde a gente vai necessariamente tendo uma deterioração ali vai perder o equipamento de unidades motoras a gente vai perdendo força e coisas nesse sentido em função dessas adaptações neurológicas que a gente vai estar tendo e agora então a última pergunta que foi do arroba do Menezes que eu até respondi lá no vídeo mas eu respondi de uma forma não de fato explicando porque na minha cabeça tava muito claro mas eu achei melhor trazer nesse vídeo aqui que é basicamente eu falo ali no vídeo de hierarquia de prioridades só na pergunta do Menezes né tá então por que você fala tanto de priorização e técnicas avançadas no seu canal? você divulga pra gente não fazer? primeiro ponto eu não falo muito de técnicas avançadas na verdade eu falo bem pouco inclusive porque eu já falei pra vocês que eu não acho que o teu treino tem que ser baseado nelas tem que ser baseado naquelas coisas que eu falei na hierarquia de prioridades e o que que eu falo da hierarquia de prioridades nesse vídeo? eu falo ó tu tem aqui a base da pirâmide só vai te preocupar com o segundo passo depois que tu fizer o primeiro então em nenhum momento eu falo não periodizem o treino não se preocupem com divisão não se preocupem com redundância não se preocupem com perfis de resistência não se preocupem meu Deus quase não tem nossa meu Deus o bulking tá difícil velho isso é um dos motivos eu tô com o ar ligado eu tô suando por quê? porque eu meti só o meu cavé da manhã agora tá com quase 2 mil calorias tá muito foda bom eu não faço pra vocês não falei em nenhum momento pra vocês não fazerem eu falei se vocês não dominaram ainda se teu treino não tá com o andar anterior da pirâmide não passa pro próximo então fica muito claro o porquê que eu fiz aquele vídeo pra mostrar pra vocês coisas que vão trazer mais resultado e ao mesmo tempo trazer a clareza de cara, isso aqui é o que vai te trazer mais resultado beleza? isso aqui vai influenciar no resultado provavelmente vai fazer com que tenha mais ganhos só que não faz sentido tu começar por algo que tá lá no topo que vai ter uma uma consequência menor sobre os seus ganhos do que tu focar na base então aprende a base implementou a base no teu treino beleza, passa pro segundo ah, passei pro segundo implementei o segundo no meu treino beleza, passo pro terceiro então não é uma questão de falar pra vocês e explicar pra vocês que existe e pra vocês não fazerem é questão de explicar pra vocês que existem pra que vocês consigam tomar consciência de como ir fazendo e não de tipo ah, sei aquela coisa que acontece muito hoje no Instagram que é pô tu passar por um Reels e aí tu vê o cara falando sobre redundância e aí tu quer ir lá e te preocupar com redundância no teu treino sendo que tu ainda nem sabe como adequar o teu volume tu não sabe qual que é o volume adequado pra ti tu não sabe qual é a divisão de treino que tu melhor se adequou é coisa nesse sentido entende? então é muito é muito simples é uma questão de interpretar realmente o que eu tô dizendo ali no vídeo não tô dizendo que aqueles pontos não é pra vocês fazerem tô dizendo que tu só vai fazer os pontos que estão mais acima da pirâmide no momento em que os pontos de baixo já estiverem sendo feitos com excelência por quê? porque se eles não estiverem sendo feitos com excelência tu vai obter um resultado muito melhor simplesmente por adequar melhor aquilo que tu já está fazendo do que partir pra um próximo passo imagino que agora tenha ficado claro é isso aí encerramos aqui então mais um vídeo não... qual que vai ser a palavra mágica? tem que ter palavra mágica isso aqui, né? eu não sei se a gente vai pegar esse vídeo pra fazer mais perguntas e respostas mas a hashtag desse vídeo vai ser tô pensando em botar parciais alongadas em função das parciais alongadas ou eu tô pensando em botar interpretação por causa da última pergunta então eu vou botar a hashtag interpretação a palavra mágica desse vídeo e aí então se tu tem alguma dúvida sobre ele lança a hashtag interpretação se a gente for utilizar ele pra realizar mais um perguntas e respostas as perguntas com essa hashtag vão ter prioridade é isso aí beijo, tchau, tchau 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 tchau